Conhecida por várias atuações nos anos 90 e 2000, Maria Fernanda Cândido é o tema do vídeo de hoje do nosso canal. Você vai ver um pouco sobre sua história e o que ela faz atualmente. Mas antes, se você já conhece o nosso canal, deixe o seu like aí embaixo, isso é muito importante. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Maria Fernanda Cândido nasceu em Londrina, no Paraná. Ela começou sua vida profissional como modelo aos 14 anos, posando para revistas de moda e fazendo campanhas de grifes famosas. Durante sua adolescência, frequentou vários países, desfilando para várias empresas. Aos 19 anos, Maria encerrou sua carreira como modelo internacional e retornou ao Brasil para fazer faculdade, ingressando no curso de terapia ocupacional. Três anos depois, Maria decidiu trancar o curso e resolveu se dedicar à carreira de atriz. Em 97, ela estreou na peça Anchieta Nossa História, além de fazer uma aparição na abertura do folhetim A Indomada. Na televisão, Maria estreou em 98, fazendo uma participação especial na novela Pérola Negra no SBT. Ainda no mesmo ano, fez parte do folhetim Serras Azuis na Band. Seu primeiro sucesso veio em 1999, quando foi convidada para integrar o elenco de Terra Nostra, interpretando a italiana Paola. Eu posso te falar uma coisa? Sim. Mas eu não sei se eu devo. É porque não deve. Fala. Que eu sou uma apaixonada. Graças a sua interpretação, Maria foi premiada com um troféu imprensa de revelação do ano. No ano 2000, foi eleita a mulher mais bonita do século, em uma votação feita pelo Fantástico. Logo, ela veio a se destacar novamente, quando deu vida à cantora Isa Galvão, protagonizando a minissérie Aquarela do Brasil. Não, não é isso que o senhor está pensando, pelo amor de Deus. Nem me passou pela cabeça, isso aqui nem é dinheiro brasileiro. O que importa é o que está escrito nesse livro. Aqui existem muitos nomes, com endereços, anotações, pode ler. Em 2001, se dedicou ao teatro, e no ano seguinte voltou à TV, fazendo papel memorável, dando vida à personagem Nina, na novela Esperança. Só fui cuidar dele, mãe. É, cuidar. A senhora não fica pensando bobagem, hein? Ah. Em 2003, estreou no cinema, participando do filme Dom, interpretando a Ana, papel que lhe rendeu o Prêmio Festival de Gramado. Em 2004, fez parte da minissérie Um Só Coração, e no mesmo ano atuou na novela Como Uma Onda. Eu sempre quis saber como é que faziam isso. Desde criança, eu achava que faziam a garrafa em volta do barco, imagina. Em 2005, Maria se casou com o empresário Petriz Parrira. Ficou grávida de seu primeiro filho, tendo que se afastar por um tempo da TV. Voltaria a atuar em 2007, quando fez participação especial na novela Paraíso Tropical, interpretando Fabiana. Em 2008, foi a protagonista da série Capitulo. Entre 2010 e 2012, participou de várias produções globais, sendo em sua maioria séries e minisséries, como por exemplo em O Brado Retumbante, As Brasileiras e Sessão de Terapia. Também atuou na novela Lado a Lado. De 2013 a 2016, Maria ficou longe das novelas, fazendo séries na TV e apresentando programas, como o Cine Rooftop da Paramonte e o Terra 2 na TV Cultura. Em 2017, após ficar 5 anos sem fazer novelas, a atriz voltaria a atuar, participando do folhetinho A Força do Querer, sendo esta sua última novela feita até hoje. A atriz continua atuando no cinema, e no ano passado fez um total de 3 filmes, inclusive ganhando o prêmio Quineo de Melhor Atriz Coadjuvante, em sua atuação no filme O Traidor. Ao longo de sua carreira, Maria já atuou em 9 novelas, fez várias peças teatrais e vários filmes no cinema. Além disso, ela tem 8 prêmios por suas atuações. Maria Fernanda Cândido atualmente está com 45 anos, é formada em Terapia Ocupacional e ainda é ativa como modelo, além de estar trabalhando na produção de alguns filmes. Ela é casada desde 2005 e tem dois filhos, Nicolas e Tomás. O seu Instagram, que conta com várias informações e fotos da atriz, estão aí embaixo na descrição. E você, gostaria de ver ela novamente atuando em uma novela de destaque da televisão? Você considera ela uma das mulheres mais bonitas do século? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like aí embaixo, isso é muito importante. Veja nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. E eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querer Transcrição e Legendas por Querer